Agora eu quero saber do Homem-Pássaro, confuso. O Homem-Pássaro é um líder, mas é o líder dos heróis. Mas o grande líder dos heróis, na verdade, o líder supremo, sabe quem é o grande líder supremo junto com o Homem-Pássaro? Não. É o Space Goats. Eu gosto. O Space Goats é o líder supremo. Líder supremo dos heróis. Eu gosto. Você quer ver o que eu adorava? Você lembra de Silverhawks? Silverhawks. Você lembra a bola de Silverhawks? Eu adorava Silverhawks. Eu lembro do Ultraman, Spectreman. É. O robô gigante. O robô gigante. O robô gigante. Eu não assisti o Ultraserve. Cada um falando um herói rápido. Um de cada vez. Fala um rápido. Gostava do robô gigante. Peraí, agora. Ultraman, o regresso de Ultraman. Um de vez, vai. Vingadores do Espaço. Jaspion. Chantyman. Chantyman. É, Machine Man. Jiraya. Power Rangers. E... Xena, a princesa guerreira. Caralho. DuckTalas, Walt Disney. Não, isso não é herói. Não, é herói, herói. Vai, tempo. Não. Armação ilimitada. Não, isso é herói. Isso é herói. Armação ilimitada. Não, herói, herói. Cara, do Monitero, André de Biase. É herói aonde. Peraí, agora. Vai, vai. E eu gostava mais de... O Homem de 6 Bilhões de Dólares. Steve Austin. Austin. Steve Austin, Borg. Fudido. O Incrível Hulk. Bill Bicti, Lou Ferrigno. A Mulher Bionica. A Mulher Bionica. Caralho. É... Auto Man. Manimal. Manimal. É Manimal. Manimal. Você é muito bom. A Super Máquina. David Hasselhoff. Os Guerreiros da Justiça. Quatro. Três. É... Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Com quem? B.A. B.A. E entre os outros atores, eu não sei. Qual é o nome do outro? Eu lembro, vai. Tadeu. Tadeu. Não, Aníbal. Aníbal. Aníbal, pô. Ele que soprou. Esse filho da puta que soprou. Não, não, eu sabia. A Super Máquina. Ele falou. Já falou. Já falou, já falou. Outro herói, vai. Sabe o que mais gostava mais desse vídeo? Tempo para o Confuso. Tempo para o Confuso, Sobreio. Qualquer um. Um herói. Gostava mais de... Olha a travada que deu. Vai. Homem bugado. Vai. Homem pássaro. Não pode soprar. Homem pássaro. Homem pássaro. Homem pássaro. É. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tempo para o Confuso, para o Charles. O super herói americano. Super herói americano. Caraca, foi longe, hein? Vai, outro. Tarzan. Oh, mandou bem. Tarzan é fulido. Aventura aos quatro ventos. O que é isso? O que é isso? Serial de seguida da Record. Você inventou. Na Record. Você inventou. Homem pássaro na Record do SBT. Aventura aos quatro ventos. Chapolin. 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 Chapolin, beleza. Chapolin, que beleza. Outro, vai. Aquele ali. Vamos unir nossos poderes. Terra, fogo, vento, água, coração. Pela noel dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Caralho. Caralho, confuso, vai. MacGyver, profissão, perigo. MacGyver, herói. Herói, pô. E quem? Era um herói. Não tinha superpoder? Ah, tinha. Ele desarmava as bombas. Ele era um mocinho, era um mocinho. Ele não tá liberando ele. Eu gosto mais de duro na queda. Duro na queda. Agora começou. Agora foi eu. Agora vai. Tom Selec, Magnum. 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 Thunderboots. Thunderboots. Você não lembra do Thunderboots? Pra mim é nome de energia. Ah, não, meu. Thunderboots. Xerife Lobo. Inventou. Xerife Lobo. Inventou. Seriado. Passou na Globo nos anos 80 e na Manchete. A sua irmã falou que não passou. Ah lá, o Devo Traga falou que não tem. Não, tem sim. Xerife Lobo. Tem sim. Tem sim. O Carisma falou que não existe. Casal 20. Carisma. Stephanie Powers e Robert Wagner. Casal 20, beleza. Outro. Vai, confusão. Chips. Frank Pontenero e Eric Strada. Tá demais esse game. Vai, vai. Agato e o Rato. Sibio Shapiro. É isso aí. Bruce Willis. É isso aí. Agato e o Rato. E outro policial, sabe o que eu chamava? Carro Comando. Carro Comando. Carro Comando. Boa, confuso. Charles. Anjos da Lei. Anjos da Lei. Boa, confuso. Agora vai. Tava mais de Comandos em Ação. Comandos em Ação. Boa, boa. Deixa eu ver. Eu sei o que ninguém falou aqui. Barrados no baile. Boa. Ah, mas não era herói, né? Ué, se o McGyver era, carro. O McGyver era. Tá, valeu. E outro aqui. Transformers. Transformers, boa. Boa. Charles. He-Man. He-Man. He-Man, foi bem. E o Gato Valente, como chamava? Gato Guerreiro. Gato Guerreiro, isso. E a príncipeada era o He-Man. Isso. E a irmã gêmea dele. Xirra, a princesa do poder. E o cavalo, alado, unicórnio, ventania. Caralho, velho. Cara, vocês estão muito bons. Vocês são foda, velho. Os defensores da terra. Mandrake, Fantasma e outros. Que outros? É. Ele sabe. Quais são os outros? Os defensores da terra. Quem é? Mandrake. Mandrake, Fantasma. Fantasma. Edgar. Lady J e... E... Silas. Flash Gordon. Você desenha os animais de super-heróis? Flash Gordon. Flash Gordon. Gordon. E sabe qual é que é mais? Eu gostava de assistir também. Hã? É. Os defensores da lei. Já falou. Anjos da lei. Anjos da lei. Outro herói que você gostava. Outra heroína que eu gostava mais é... Poderosa Isis. Poderosa Isis. Verdade. Você lembra da Poderosa Isis? Lembro. Você lembra? Eu lembro, caralho. Era velho, mas eu lembro. Eu lembro da Isis Oliveira. Tem a Poderosa Isis. Johnny Quest. Johnny Quest. J-Quest. Johnny Quest. Não, o desenho é Johnny Quest. Johnny Quest, lembro? Isso. E o menino, como é que é o nome do... Aquele cachorro é o... O nome do menino. O nome do cachorro é Bandit. Bandit, lembra? E o menino indiano era Hade. Hade, isso. Caraca, velho. Hade, isso aí. Eu falei, Dunk Teiros, Cascadores de Aventuras. É um desenho animado de super-heróis da Walt Disney. Coutinho Patinhas. 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 Tá falando agora, Charles. Que tinha o rinoceronte, o fantasma, era o... Como é que é o nome, Charles, desse? Ele tinha os bichos. Esqueci. Era tipo o J-Quest, não é? Não, não. Aquele animal que tem o tipo... Os Herculoides. Os Herculoides. Os Herculoides. Como é que eram os Herculoides? Igor, o Gorila de Pedra, Dundro, o rinoceronte, Glup Glipp e o dragão alado, Zockt e Zandor. Zandor e sua mulher, Tala e o filho, Domo. Nossa! Confuso, sobrinho, gênio. O Glup Glipp. Agora ele foi bem, hein? Não, olha só. O cara destruiu agora. Olha só. Destruiu. Olha só. Eu vou lembrar. Vou lembrar. Melhor que o Google esse cara, louco. As Prisioneiras. Hã. Hã. É... As Panteras. Certo. Não, calma. Um de cada vez. Tem que ser lá e cá. Não vai acelerando assim. Calma, calma. Como é que é o nome das Panteras? Uma delas é a que parecia... Eu não sei o nome dela. Deixa eu falar, cara. Carioca. Eu não sei o nome. Seriados. Seriados. Deixa eu terminar. Ele sabe. Ele sabe. Deixa o Charles terminar. As Panteras. Não, mas o nome das Panteras. As Prisioneiras. Não, não, não. O nome das Panteras. Raquel. Uma delas é a Raquel. Não, a Raquel chamava... A Ravel e a Sarah. Sarah Gilda. Sarah Gilda. E Capitão Caverna. Capitão Ca... Capitão Caverna. Boa. Porra, ele tá dando aula. E você, cara? Olha só. A novela. Deixa eu falar. Vocês nem... Quando eu falei... Charles, ele tá te dando mal. Quando eu falei Armação Ilimitada. É. Armação Ilimitada. É um seriado. É. Que levou aventura. Os heróis de surfistas. Certo. Cadu Moliterno e André de Biasi eram Jubilula. O maior seriado de herói da TV brasileira aqui no Brasil é o Super Bronco, Ronald Golias. Não. Discordo. Discordo. É o Ronald Golias, Super Bronco. Não gosto. É o maior. Qual era o maior super herói brasileiro da nossa época? Da nossa época? Ó. É o Super Malandro, Sérgio Malandro. Também não. Não, deixa eu me lembrar. Olha. É. Lembra da nossa época. Posso dar uma dica? Pode. Ele vai lembrar. Vai. Pode. Banana Móvel. Não é o Edilson Silva. Não, Edilson Silva não. Não é o Edilson Oliveira que fazia o repórter Chiquinho. Não é o Banana Móvel. Eu não conheço o Banana Móvel. Lembra assim. Eu não sou da época. É. O Vigilante Rodoviário. Também não. Como é o nome dele? O Vigilante Rodoviário. Super. Super Banana. Banana Splint. Isso. Não. Banana Splint. O Vigilante Rodoviário. Eureka. Eureka. Quem que fazia Eureka? É um ator que era da Globo. Como é que é o nome do super-herói? Super? Bosta. Super Bosta. Você que falou. O Bola falou. Eu não. O Bola falou. Não. Ó, me lembro do... Banana Móvel. Tinha o Banana Móvel. Tinha o pai dele que era o professor. Acho que só ele assistia. Então... Ele sabe qual é. Então, o programa que... O super-herói brasileiro que fez o maior sucesso... Do Banana Móvel. O 60 é o Vigilante Rodoviário. Carlos Miranda. Com aquele cachorro. E o pastor alemão. E o pastor alemão. Chamava como? Como... Rititim. Rititim. Joconda. É, Rititim. Joconda. Ele sabe tudo. Um dos super-heróis brasileiros é o Araponga, que é do Tarcísio Meira. Nossa. Você lembra do Araponga? Araponga, Tarcísio Meira. Certo. É novela de 1990 pela Rede Globo. E, principalmente, um dos super-heróis da televisão brasileira, além do... um deles, é o Capitão Sete. É da sua época. Capitão Sete. Capitão Sete. Da Record. Da Record. E outro Capitão aí, que eu gostava mais aí. Capitão Marvel. Capitão Nascimento. E olha só. Tropa de Elite. Veja só os poderes dele. Lembrei do nosso super-herói. Qual? Veja só os poderes do Capitão... Tio Maneco. Tio Maneco. Lembra? É a Globo da TV do Catígua. Lembra do Tio Maneco? Tio Banana Móvel. Banana Móvel. Tio Maneco. Só você. É o Flávio Migliatio. Como é que era o nome dos personagens? Era o professor... Banana. Professor Banana. Não, não era o professor Banana. Professor Móvel. Você lembra do Tio Maneco? Alguém que lembra? Você não lembra o nome... Ó, o Carioca não era nem nascido na época. O nome do programa super-herói brasileiro da Globo é o Shazam, Xerife e Companhia. Shazam, Xerife e Companhia. Isso. Passou na Globo e na TV do Catígua. Muito bem. Pela TV Cultura. Tio Maneco. Eu não lembro. O Carioca assistiu essa porra aí no canal... Desculpe. Desculpa o palavrão, mas... Era muito bom as aventuras do Tio Maneco. Na TV do Catígua do Rio de Janeiro, não foi? Eu adorava isso aí. As aventuras do Tio Maneco. No Conoco. Nome de palhaços brasileiros. Eu lembro do Meu Pé de Laranja Lima, você lembra? Meu Pé de Laranja Lima foi uma novela. E olha só como eram os poderes do Shazam, do Capitão Marvel. Sabe qual é? Qual era? Seis lendárias coisas. A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Caraca. Confuso hoje, botando lógica. Você tá foda hoje, hein, Confuso? Confuso tá driblando lindo. Você veio preparado, hein? Nossa, você veio hoje, Vinícius. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac O que é isso?